Esta praia tranquila é perto de Velva, na Espanha. Dificilmente é uma daquelas que ecoa com as lembranças de cabeças de praia da Segunda Guerra Mundial, como as de Ângio ou da Normandia. Porém, esta praia, na Espanha, deserta agora nos dias gélidos do inverno, é onde muitos dizem que a invasão da Sicília foi ganha, embora a luta houvesse ocorrido a mais de 1931 quilômetros daqui. Como isso aconteceu, e como e por que um homem morto que foi lançado nesta praia foi um instrumento para esta vitória, vão fornecer um ponto de partida para a nossa jornada pelo estranho, pelo bizarro e pelo inesperado. Descubra o melhor jeito de fazer macaquistas. Lute com um urso de 272 quilômetros. Veja como se treina inimigos mortais para trabalharem juntos. E observe os menores artistas do mundo, pulgas treinadas. Pratique o cabo de guerra por um dragão na Bélgica. Veja uma das cerimônias mais perigosas da Nova Guiné. E participe do concurso ritual de atiradores de lama no Japão. Explore o mundo oculto das civilizações perdidas. Examine as pistas deixadas pelas cidades maias desaparecidas e penetrem no misterioso passado da Ilha da Páscoa. Garite a sua sorte num campo de diamantes de Arkansas. Visite a torre inclinada de Pisa, em Chicago. Visite o Clube da Banana. E veja os patos no saguão de um hotel de Memphis. O estranho. O bizarro. O inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert E.R. Ripley nos desafia, hein? Acredite se quiser. Em um dia que seria como qualquer outro. Aqui nesta praia perto de Velva, na Espanha, em abril de 1943, um cadáver foi lançado à praia em alguma parte desta área. Era o cadáver de um jovem de boa aparência, usando o uniforme de um fuzileiro real inglês. Os documentos no bolso dele o identificavam como capitão, em função major, William Martin, 36 anos de idade, solteiro, nascido em Cardiff, país de Gales. Quando os pescadores espanhóis o encontraram, ele ainda usava o seu colete salva-vidas, uma jaqueta meio West. Entretanto, o maior interesse para eles era a pasta que estava algemada ao pulso dele. Era, ao que parece, um mensageiro de alto escalão. Um homem bastante importante. Mas o fato é que ele não existia. Ele estava morto. Mas ele nunca havia nascido. O homem que nunca existiu foi uma criação do Serviço de Inteligência Britânica. A missão deles era de assegurar que documentos fraudulentos fossem interceptados pelos nazistas. Os documentos falsos foram elaborados para convencer o alto comando alemão de que a invasão da Europa pelos aliados seria lugar na Grécia, e não na Sicília, que era o verdadeiro homem. O engodo, revivido num filme de longa metragem, exigiu um cadáver apropriado para tomar o lugar de um mensageiro de alto escalão. O corpo de um homem jovem que havia morrido de pneumonia foi requisitado para o serviço. Com os documentos fictícios algemados ao seu pulso, o cadáver foi levado até o litoral da Espanha por um submarino. A intenção foi a de fazer parecer que um mensageiro houvesse morrido num acidente de avião. Conservado em gelo e trazendo um uniforme apropriado, o corpo foi lançado ao mar. As correntes internas bem cartografadas asseguraram que ele atingisse o seu destino final. Quando os pescadores descobriram o corpo, informaram o oficial da patrulha naval espanhola. Embora a Espanha fosse oficialmente neutra, a inteligência britânica dependia do sentimento pró-lhe a mão do governo para fazer o disfarce dar certo. O homem que nunca existiu havia entregue os documentos como planejado. O próximo passo dependia dos agentes nazistas que logo as receberiam. Em poucos dias, uma mensagem chegava a Berlim. A invasão dos aliados não seria na Sicília como era esperada. Eles acreditavam terem provas de que ela teria lugar na Grécia. Combatida apenas por três divisões do eixo, a invasão aliada da Sicília foi conseguida com menos baixas do que era de se esperar, porque a penetração da Sicília pelo general George Patton fora facilitada pelo homem que nunca existiu. Até o dia de hoje, a verdadeira identidade do major William Martin permanece como um segredo muito bem guardado. Ocultar o nome verdadeiro foi a única condição que os parentes mais próximos impuseram quando lhes pediram a permissão que possibilitaria o começo da fantasia. Por isso, a identidade do homem que nunca existiu jamais será conhecida. O corpo permanece aqui em Velva, na Espanha, enterrado neste cemitério, levando o único nome que o mundo sempre conhecerá. Apesar da ausência de pompa e de pormenores, ou de bandeiras e de estatuárias, ele é de fato o único soldado desconhecido que intenciona a outra Inglaterra. Acredite, se quiser, alguns dos maiores artistas do mundo dos espetáculos já passaram por estas ruas. Alguns deles são, com toda certeza, muito incomuns. a ver, o mais... a ver... a ver... A CIDADE NO BRASIL Eu não a enganei nem por um momento. Essa foi a Suzy. Ela é a coestrela de um dos maiores espetáculos de animais de todos os tempos, os chimpanzés Marquis. Embora eles tenham se aposentado recentemente, macaquices iguais a essa cativam auditórios há quase 35 anos. Agora eu quero que conheça um homem responsável pelos chimpanzés Marquis. Jane Detroit. Prazer em revê-lo, Jack, e de trabalhar com você. Obrigado. Vai querer uma cerveja? Eu adoraria, Jane. Dá uma cerveja pra gente. Ah. Ei. Dá aqui. É a minha cerveja. Dá aqui. Como foi que ele esqueceu que a cerveja era minha? Você não deu bom jeito. Você pode ensinar um chimpanzé a fazer qualquer coisa. Mas que bom seria se um chimpanzé ensinasse a gente a... A não ouvir coisas ruins. A não ouvir nada de mal. E a não falar o que não se deve. Acredite. Se quiser. Na década de 30, uma das apresentações mais espetaculares feita por um animal aconteceu em Atlantic City, em Nova Jackson. Para cavalo e cavaleiro, não parecia mais perigoso do que pisar fora do meio-fio. A não ser que esse meio-fio tivesse 12 metros de altura. Os animais artistas sempre parecem atrair multidões. Molhadas ou secas. Vitor, o urso lutador, lute por risco próprio. Sem prêmio nem dinheiro. Idade mínima de 18 anos. Vou lhes dar uma pequena amostra agora mesmo de como o Vitor se pareceria lá na selva. O Vitor pesa cerca de 272 quilos. O dono George Allen ensinou o Vitor as várias minúcias de 18 golpes clássicos de luta livre. E ainda por conta própria, o Vitor adquiriu um gosto todo especial por refrigerantes. Isso é o que acontece e por que não queremos que vocês fiquem por trás dele? Observem. Vamos. Vamos. Muito bem, bem, bem a ele a próxima vítima, quero dizer, voluntário. Em FEM-1, West Virginia, onde esta exibição está se efetuando, não há escassez de contendores bem dispostos. Pessoal, vamos aplaudir. Embora alguns dos concorrentes sejam lutadores amadores, Vitor nunca perdeu uma luta No entanto, os perdedores ganham realmente uma distinção que poucos podem exigir E que talvez pouquíssimos ainda desejam Eles voaram a distância com 272 quilômetros Para todos os círculos ao redor do mundo, os animais treinados são uma tradição secular Porém, para entrar no mundo dos espetáculos, primeiramente precisam ser treinados Em plena selva, os elefantes e os tigres não se misturam, a não ser quando lutam Para que um circo consiga criar um ato que combine os dois animais A empreitada torna-se formidavelmente perigosa Para Gert Brown, um treinador de animais selvagens associado com o circo Hasenbeck em Munique, na Alemanha Isso vai ser uma tarefa que vai testar a sua perícia, bem como o temperamento dos seus tigres Vem cá Vem Os primeiros passos são simples Os tigres são atraídos para dentro da arena com comida para ficarem acostumados com esse novo ambiente E, principalmente, para aceitarem a autoridade do treinador, bem como a sua amizade Depois de meses de condicionamento, os tigres e os elefantes podem ser levados para dentro da mesma arena Esse é um momento muito incerto Os elefantes devem agora aprender a aceitar a presença dos tigres Vamos de pé, de pé De pé, vamos De pé, de pé Com os animais agora acostumados a apresentar truques simples na arena, porém separadamente O processo encaminha-se para o próximo estágio Muito bom, muito bom Deitado Os tigres são apresentados a um dispositivo no qual vão ser ensinados a andar No momento, eles devem apenas aprender a aceitar o movimento oscilante E depois, eles serão treinados a superar o medo das alturas e do movimento Com o passar dos meses, o treinamento atinge o seu momento mais difícil Quando o tigre finalmente pula por sobre os dorsos dos elefantes Sobe Sobe Senta, senta Levará tempo para se assegurar de que os tigres aprenderam a ficar sobre a plataforma E de que os elefantes vão aceitar isso sem entrar em pânico Sentado Se o treinador obtiver sucesso, a violenta lei da selva vai ser invertida E os tigres e os elefantes vão trabalhar juntos em paz Depois de mais de seis meses de paciência e perseverança Para o treinador Gert Brown, a apresentação é um triunfo Prova talvez de que, com dedicação Uma carreira no mundo dos espetáculos é possível para quase qualquer criatura Inclusive para diminuta pulga Senhoras e senhores Bem-vindos ao menor espetáculo da Terra Atrelados a carrinhos cem vezes maiores do que os seus próprios pesos Esses magníficos espetáculos são os astros que representam No circo original de pulgas do professor Thomas Pelo que eu crê e tenha conhecimento, eu sou o último circo sobrevivente de pulgas E realmente isso vai lhes dar uma ideia da realidade desses pequeninos insetos Eu já tive a festa de todas as partes do mundo para vender a Michelle Mas a gente tem medo de uma coisa quando se sai do país A gente consegue pulgas Eu fui para a Suécia e tive que encomendar de manjoca na Espanha algumas pulgas Pegando uma pulga nós descobrimos as suas capacidades Algumas seguram coisas, outras chutam, outras andam, outras pulam Essa mocinha aqui chuta isto, como já vão ver Pronto, aí está Para qualquer coisa ela é inútil, seja lá o que for As pulgas do professor Tonglen são raras Porque elas não são encontradas nem em cãs nem em gatos Porém somente em seres humanos E quem sabe por isso elas sejam tão picantes Como ilustra esta ousada demonstração de luta de espadas em miniatura Depois da apresentação O professor Tonglen serve uma leve ceia de pós-encenação no seu braço Bem, o teatro é assim Como animadoras As pulgas são um ato duro de se superar E não importa o que façamos para impedir que elas venham morder a gente Elas ainda são tão abundantes quanto naqueles dias pulguentos Em que os inseticidas ainda estavam para serem inventados Mas há quanto tempo as pulgas têm estado conosco Representando-os de outra forma Bem, Adão as conheceu No Paquistão, os camelos são às vezes treinados para dançar ao acompanhamento de tambores e gaitas de fole Acredite-se se quiser A seguir, persiga um dragão por uma rua da Bélgica Junte-se a um ritual de lançamento de lama no Japão Descubra os misteriosos segredos da Ilha da Páscoa Explore os templos ocultos da civilização perdida dos maias E registre-se no Hotel de Memphis com alguns dos hóspedes mais incomuns do mundo Estes trajes cerimoniais da Nova Guiné Eram outrora usados em festividades que nós podemos considerar estranhos Até que percebemos o quanto todas as sociedades dependem de disfarces de todas as espécies Para darem significado a celebrações rituais Todos nós já usamos máscaras num determinado momento ou em outro Esta aqui vem de Boton, nas montanhas do Himalaya Ela representa um deus demônio do mal E é usada em festividades para dramatizar a contínua luta entre a humanidade e os poderes das trevas Nem todas as máscaras, entretanto, têm um significado tão sombrio Algumas são destinadas a terem humor Esta aqui de Michuca, no México, se chama Elvie Rito Um homem velho É usada por um homem jovem Que então finge ser um homem velho Até que uma mulher jovem apareça Há uma magia sobre as máscaras e sobre os trajes Que permite que nos tornemos Ainda que apenas por um momento Alguém mais Ou algo mais Em março, no quarto domingo de Lens Durante um período normalmente devotado à penitência ou jejum A boa gente de Estábulo, na Bélgica Se dispõe a transformar um dia de inverno Numa celebração festiva Encobertos por um disfarce que eles chamam de luz e branco Os fulhões não somente arrumam o espetáculo Como também sacodem a poeira e os narizes daqueles que só vieram para olhar A fantasia de muso branco Garante aos participantes uma liberdade em comum A eles é permitido E são até encorajados A bater nos espectadores e nos transeúntes Com bações simbólicos E neste caso Até nas cachorras Sendo a continuação de uma antiga cerimônia Talvez pagã Essa festividade belga é um acontecimento anual Aqui em Nova Guiné, por outro lado Essa pode ser a última vez em que o povo ao longo do rio Sepik Celebra um dos mais extraordinários rituais cerimoniais do mundo Para se prepararem para ele Os participantes são guarnecidos com arreios especiais Que permitirão que eles carreguem um adorno de cabeça simbólico e pesado Que mede mais do que 7 metros de altura Se o portador vier a cair enquanto o adorno estiver colocado Um ferimento ou até um pescoço quebrado é certo No passado Esse ritual de fato já resultou em morte Este risco entretanto faz parte da cerimônia É uma prova da coragem, da força e da dedicação de cada homem Aos costumes dos seus ancestrais O acréscimo de uma longa vara Decorada com penas de cacatua Irá dobrar o peso total do adorno da cabeça Um fardo que até mesmo o homem mais forte Não conseguirá carregar durante mais do que 5 minutos Com a aproximação da hora da cerimônia O rosto de cada portador é ornamentado com tinta Para identificá-lo mais intimamente com o espírito do culto do seu plano As cores, bem como os ornamentos São determinados pela tradição E então com o cair da noitinha O ritual precipia Arremessando tochas candentes na multidão Em trajes fantasmagóricos Assinalam o desaparecimento de um tabu contra o fogo E marcam o momento Em que os portadores desses adornos cerimoniais Podem começar as suas provações Tamboristas homenageiam o espírito que cada adorno simboliza Enquanto que as mulheres da aldeia levam folhas de tarro Para demonstrar respeito pelos portadores Bem como pela antiga tradição que eles representam A cerimônia vai continuar até a madrugada Este filme foi feito em 1964 E desde então essa cerimônia nunca mais foi repetida No Japão As festividades das colheitas são tão certas Quanto as estações do ano Todos os anos aqui em Kyushu Os fazendeiros locais escolhem uma vítima simbólica Cujo destino preverá a sorte de suas colheitas A lama é uma parte vital dessa tradição E a quantidade dela que ficar presa à vítima voluntária Vai determinar a abundância da colheita Como a lama chega até o alvo Tem tanto de jogo quanto de ritual Para vítima o resultado bem vale o esforço Ao se submeter ao ritual Ele assegura a sua própria boa sorte Bem como o sucesso dos seus dizimentos Ele é um fazendeiro E apesar da dor que pode sofrer A provação é uma honra peculiar Mas também é uma honra para aqueles que atiram a lama Todos os anos Somente 12 das crianças da aldeia São escolhidas para se jantarem aos atiradores de lama Violência zombeteira Frequentemente tem seu papel em festividades como essa Por outro lado, na Europa A violência tem se transformado em realidade Principalmente quando um dragão inamistoso Invade uma cidade normalmente a respeitadora da lei Todos os anos, na cidade de Langes, na Bélgica Um dragão se toma na peça central de uma batalha incontrolável Ela é uma recriação tradicional da lenda de São Jorge Com uma pequena atração adicional Um toque na cauda do dragão Deverá trazer boa sorte Para se tocar na cauda entretanto Os espectadores devem enfrentar os bastões protetores dos guardiões do dragão Essa é uma confrontação violenta Que algumas vezes parece escapar ao controle O que é que é o caceiro? O que é que é o caceiro? Amém. São Jorge encerra o ritual desenfreado com um estudo. Entretanto, morto ou vivo, o dragão ainda é um grande prêmio. A batalha está terminada, mas a correria para o toque da sorte apenas começou. Festividades, festas, representações de filhos. São chamados de nomes diferentes, mas todos representam a própria busca do homem para sermos algo que não somos. Por exemplo, quem pode resistir a oportunidade de fazer o que bem entender e quando bem entender? Em certas danças festivas do México, uma pessoa pode fazer exatamente isso. Pode contar piadas vulgares, fazer gestos obscenos, pregar peças em qualquer pessoa, que ninguém vai ficar zangado com a gente. Só o que se tem a fazer para se sair bem com tudo isso é usar isto. Uma máscara do diabo. Acredite, se quiser. Um traje cerimonial usado por homens em ocasiões especiais nas Ilhas Novas Ébridas é feito inteiramente de feias de aranha. Acredite, se quiser. A seguir, ande com um bando de patos mimados em um hotel de Memphis. Vai escavar diamantes verdadeiros no Acasó. Atravesse as selvas para explorar um templo maia perdido e viaje para a misteriosa ilha da Páscoa. Algumas das maiores descobertas arqueológicas do mundo aconteceram por acidente. Cidades e civilizações antigas desenterradas pela ação do arado do fazendeiro ou pela fenda da britadeira do operário. Neste caso, a cidade de Bath, na Inglaterra. Por detrás desta impressionante fachada reside o segredo antigo da Era da Velha Barca. Acredita-se, há quase três mil anos, que estas fontes de água mineral tenham poderes especiais de cura. Reconhecendo o valor das fontes quentes daqui, os romanos vieram construir um centro de lazer e de recuperação para as legiões conquistadoras. E aqui, o balneário romano ficou durante quase 400 anos um monumento a sua habilidade de engenharia. Então, depois que os romanos partiram da Inglaterra, os magníficos prédios caíram em decadência e as águas enterraram as ruínas em lama. Levou mais de 1.400 anos para que os residentes de Bath percebessem o que jazia oculto por debaixo das fundações de sua cidade. E no século 18, o arquiteto britânico John Wood construiu mais outra terma neste mesmo local. Ironicamente, ela foi projetada para ser uma recriação de uma clássica terma romana. E 100 anos mais tarde, foi descoberto por acidente que John Wood construíra a sua clássica recriação em cima da verdadeira. Quando houve um vazamento, os operários perceberam estarem cavando diretamente um antigo reservatório perto da terma romana original. Na busca pelas raízes do nosso passado comum, os arqueólogos estão constantemente trabalhando para desvendar as relíquias das civilizações antigas. Perdidas nas selvas impenetráveis do México e da Guatemala, há mais de mil anos, existem cidades maias tão vastas e tão espantosas quanto a lendária Atlântida. Sem ferramentas de metal, nem a utilização da roda, os maias de alguma forma conseguiram criar cidades que ainda surpreendem o mundo moderno. Hoje em dia, um dos que trabalham para libertar da vegetação rasteira a cidade de Tecaal, talvez a suprema conquista dos maias, é o arqueólogo Eric Thompson. Talvez houvesse algum mercado ali atrás, há vestígios disso. Eles vieram ver as cerimônias lá em cima e tiveram danças aqui depois disso. Claro que quando vim para cá, já faz 44 anos, era tudo coberto pela floresta. E agora, como vê, parece um pouco com Central Park de Nova York com os arranha-céus ao seu redor. Mas às vezes eu fico pensando numa terceira maneira, como ela era há uns 200 anos. No ano 900, depois de Cristo, enquanto a civilização europeia ainda estava na idade das trevas, Tecaal estava atingindo o seu auge. Menos uma cidade do que um centro cerimonial para rituais políticos e religiosos, ela era um modelo de ordem humana e de triunfo sobre o caos da selva que a cercava. O mural espetacular de Bonampak fornece uma visão panorâmica de um outro e mais violento aspecto da vida dos maias. Ele descreve uma antiga vitória dos maias e a subjugação de seus inimigos. Para aqueles a quem os guerreiros maias derrotavam, havia mais do que a humilhação da rendição. Havia, frequentemente, uma morte horrenda. Em templos, tais como esta pirâmide, conhecida como El Castillo, em Chichanitza, os prisioneiros de guerra eram sacrificados ao amanhecer para satisfazer ao Deus-Sol. Mas o apetite dele era aparentemente insaciável. Para fornecer o número de vítimas que os maias acreditavam que a sua divindade sedenta de sangue exigia, eles cometiam sacrifícios humanos numa escala próxima do assassinato em massa. Eu creio que não há muita dúvida de que bem ali as pessoas eram sacrificadas. Deviam ter uma pequena pedra calcária redonda e a vítima era posta de costas nela, mãos e pés seguros por quatro ajudantes. E aí vem o velho sacerdote, corta e abre o peito e tira o coração fora. E então o corpo é levado até a beira, lançado lá de cima e deve ter caído de lá com um tremendo dumbaque, sabe? E a congregação estava bem lá embaixo quando o corpo chegava. Alguns deles tinham o direito de retalhá-los. Uma cultura 300 anos mais antiga do que os maias, foi revelada quando cabeças de pedra avaliadas em 18 toneladas de peso foram descobertas perto de Veracruz, no México. Os arqueólogos também desenterraram figuras fascinantes de Jade, arrumadas como que para representar algum ritual desconhecido. Esta estranha cerimônia em miniatura simboliza os segredos ainda intrigantes dos Almeques. Uma sociedade da qual alguns cientistas teorizam se originaram todas as civilizações americanas pré-colombianas. Na ilha da Páscoa, no Oceano Pacífico, um dos lugares mais remotos da Terra, sentinelas silenciosas testemunham mais um mistério que deixa todos perplexos. Como e por que essas enormes esculturas de pedra foram criadas? Em busca de respostas, o explorador norueguês Thor Heigerdahl viajou até este mundo isolado de mais de 600 gigantes de pedra. Sobre o declive de um vulcão extinto, Heigerdahl encontrou a pedreira onde as cabeças haviam sido esculpidas. Ele descobriu outras estátuas em vários estágios de acabamento, como se os escultores desconhecidos tivessem sido forçados de repente a abandoná-las. Uma das estátuas inacabadas media a altura de um prédio de sete andares. Para homens da idade da pedra, sem ferramentas de metal, esculpir imagens numa rocha sólida era um empreendimento monumental. Mas depois de criadas, como poderiam as imagens terem sido transportadas para suas posições tão distantes e dispostas corretamente? Os aldeões concordaram em ajudar Heigerdahl a descobrir isso. Em gritante contraste com as teorias frequentemente fantásticas de como uma pedra poderia ter sido movida, os aldeões demonstraram que deslizando-as por cima de troncos roliços, só o que era necessário para se mover uma era trabalho de equipe. Uma dúzia de homens demonstrou o antigo método utilizado para erguer a estátua corretamente. Com uma técnica brilhante na sua simplicidade, eles começaram utilizando toras como alavancas. Num processo muito trabalhoso, os homens apoiaram-nas em rochas, erguendo a estátua centímetro por centímetro. Os ilhéus muito habilidosos provaram que o feito aparentemente miraculoso de erguer as imagens foi alcançado através de nada tão misterioso, mas sim pelo suor humano, engenhosidade e paciência interminável. Hoje, o gigante recém-erguido se junta às outras sentinelas silenciosas. Os arqueólogos descobriram como essas pedras foram erguidas, mas ninguém ainda já explicou porquê. Em 1834, um caçador de tesouros desmantelou uma pirâmide antiga. Ele encontrou o tesouro, mas o mundo perdeu uma pirâmide. Acredite se quiser. A seguir, visite um museu cheio de bananas. Garimpe diamantes lá em Arkansas e veja que ser pato não é tão ruim assim. Todo americano tem sua visão particular do sonho americano. No sul da Califórnia, uma guenata da borracha chamado Adolf Schleicher atingiu o sonho dele aqui. No que já foi uma das maiores fábricas de pneus do oeste. Hoje, o prédio está vazio, o maquinário se foi e a propriedade está aventa. Porém, um outro sonho do senhor Schleicher sobreviveu aqui. O resultado dos anseios dele de dar substância a uma extravagante fantasia. Em 1929, o senhor Schleicher mandou construir a fachada de sua fábrica de pneus para se parecer com um castelo assírio. Uma visão espetacular da Babilônia, com 400 metros de comprimento. Essas estranhas figuras aladas são Gini. Espíritos guardiões que, segundo as crenças sírias, deveriam proteger os indivíduos de todo o mal. Infelizmente, eles não puderam defender o reino do seu monarca do século 20. Pois em 1978, a fábrica de pneus foi fechada. Porém, até agora, essas criaturas supostamente mágicas têm protegido a si mesmas da destruição. Pois a extravagância particular de um homem agora se tornou um monumento público muito conhecido. De fato, este e algumas outras singularidades da América podem ser alguns dos recantos naturais menos apreciados da América. O Hotel Pilbari, no Memphis, no Tennessee, se gava dos hóspedes mais inusitados, que já se registraram num endereço tão elegante. Lá no alto, no apartamento de cobertura, cinco residentes de pés espalmados são carinhotamente paparicados. Debaixo das vistas cuidadosas de um acompanhante muito especial. Meu nome é Pembroke e eu sou o homem do espaço aqui no Hotel Pilbari. Exatamente as 10 horas diariamente, o senhor Pembroke conduz os seus patos através do hotel. Mas isso não deve ser nenhum mero passeio matinal. É o princípio de um ritual que começou com uma simples brincadeira e que agora é um acontecimento consagrado em mim. No saguão, o tapete vermelho é desenrolado. Dentro do elevador, o senhor Pembroke se prepara para guiar seus pupilos para uma aparição triunfal. A espiritualidade de pés espalmados, a fonte elegante do sapão é um glorioso balneário de aros. É o mais próximo do paraíso que um papo do Cineci provavelmente chegará algum dia. Como tem sido durante gerações, os patos de sorte são alternados de 4 em 4 minutos. E devolvidos à fazenda para que não fiquem mimados por viverem nessa vidinha boa. É proibida para as aves d'água. A confraternização é com os hóspedes pagantes. E qualquer lapso na etiqueta dos patos é tratado com rapidez, porém carinhosamente. Precisamente às 5 horas o banho termina, mas não o espetáculo. Com poupa e circunstância, os empregados do hotel oferecem uma despedida cerimonial da procriada. E no estilo real, ao qual as aves se tornaram acostumadas. Depois da parada, os hóspedes humanos podem experimentar o restaurante. Em consideração às residências afirmadas, pato nunca será oferecido no passado. As aves vão se frutar de um descanso bem delicioso. Depois do passeio de elevador, até o seu apartamento de cobertura. Em Niles, no Illinois, ou numa outra estrutura impressionante, um elevador estaria fora de cogitação, porque essa é uma réplica da torre inclinada de piso. Construída pelo industrial Robert Yogi há 50 anos, essa cópia em meia escala pode ser o único prédio da terra construído deliberadamente fora de prumo. Aqui, como em piso, ela é um ponto turístico popular. Alguns peritos acreditam que a torre italiana vai desabar eventualmente. Se assim for, essa sólida réplica algum dia pode sobreviver à original. Hoje em dia, os visitantes estão proibidos de fazerem a estonteante subida da escadaria de ladrilhos espiralada. E mesmo que pudessem, provavelmente não descobririam o segredo de que esta criação pomposa foi feita para abrigar uma simples torre d'água. Em Altadina, na Califórnia, há uma estrutura muito mais modesta, dedicada a uma fruta humilde. Um museu com seu próprio estilo único de atração. O seu porta-voz é o fundador excêntrico Ken Bannister. Clube da Banana. As bananas, por acaso, são umas frutas malucas. E por acaso, elas são as frutas de maior vendagem, superando as laranjas e as maçãs e todas as outras. E as bananas, todo mundo se refere a elas como sendo uma coisa esquisita. E eu não ligo muito quando vejo um morango ou qualquer outra fruta e nem faria parte de um clube de uvas passas. Bananas fazem bem a gente. São fáceis de comer, não há nenhum osso nelas. O Museu das Bananas do Bannister abriga uma fartura de amostras, todas do mesmo tema frutífero. Este santuário é a sede principal mundial para os seis mil sócios do Clube Internacional da Banana. E todos os anos, novos sócios se juntam a ter. Esta está petrificada. Uma banana petrificada de verdade. E que já está aqui há seis anos e que já esteve no armário de uma mocinha durante cinco anos. E eu disse a ela que se ela montasse essa belezinha e a mandasse para mim numa placa, eu daria vinte e cinco méritos dos meus à banana. O que já é um quarto do diploma que ela receberá. Aqui está uma outra peça. Uma fotografia de uma noiva que eu considero uma excelente fotografia. Está vendo essa mocinha segurando essa penca de bananas? Esse é o termo que se usa com referência a um punhado. Ela está com uma expressão muito séria no rosto, não está? Isso é gozar. O museu é um tributo adequado ao mundo que está, aqui pelo menos, ficando biruco. Entregando-se a uma outra mania, mais de cem mil pessoas por ano se apinham em Muppies Boral, no Arcançol, para engatinhar na terra no único campo público de diamantes da América. A taxa de admissão? Três dólares. E os regulamentos da terra? Quem acha? Fica. Talvez haja tantas técnicas de busca aos diamantes quanto a garimperos amadores. Uma criança tem quase as mesmas oportunidades do que um veterano. Mas ninguém pode ter sucesso sem uma pequena ajuda da dona Sorte. Porque somente um, em cada cem, irá encontrar uma peste. Eu venho aqui uma vez em cada verão e nunca consegui achar nada. Se a gente não levar a sério, nunca vai achar nada. Eu encontrei uma bem pequena. Eu acho que já encontrei os cento e cinquenta diamantes ou mais desde que comecei a procurar. E isso já faz um bocado de tempo. Eu comecei por uma dessas estradas perto daquela árvore bem grande. E, por alguma razão, eu continuei e então eu disse, eu vou embora daqui pra minha casa. E então, de repente, eu dei mais ou menos vinte passos à frente. E lá estava aquele belo diamante brilhando. E eu só fiz cair e dizer, ai meu Deus, nem posso acreditar. Ver um diamante é assim como pegar cinquenta mil dólares no mínimo. Este aqui é de seis filates e sete pontos sem defeitos. Sabe, um diamante branco desses é muito raro. Mais ou menos um em um milhão é desse tipo e sem nenhum defeito. Para alguns, a busca é mais do que um passatempo. É uma profissão. É aqui que os diamantes deviam estar. Acreditando que os diamantes são mais pesados do que a terra. Os garimpeiros sacodem as suas perneiras redondas. E esperam que o diamante, se é que há algum, fique no fundo dela. Ei, olha um, logo ali. Bem aí no centro, bem no lugar onde devia estar. Está bem aí, é um diamante amarelo. Eu não estou vendo nada mais aqui. Ah... Ele valeria talvez, eu sei lá, mas a gente tem que olhar para ele. Mas ele pode... O preço dele pode variar. Mas é de aproximadamente seiscentos dólares. Um dia desses eu vou voltar lá para o Texas, no Belo Lincoln Continental. Eu vou dar uma parada por lá, sair. Vou entrar num café e dizer, é... Finalmente achei aquele diamante. A ânsia dos garimpeiros pelos diamantes. Parece tão insaciável quanto o nosso apetite consumidor por mais uma singularidade americana. Comemorada aqui na noxonete, caldo do cachorrinho em Hollywood. E com bastante moçada. Pode parecer estranho que uma de nossas delícias mais simples seja celebrada de um jeito tão surpreendente. Mas a história verdadeira do cachorro quente, um original americano, é mais estranha e ainda mais suculenta. A história conta que em 1880, um tal de Anthony Boitbonger de St. Louis, um imigrante da Bavária, apresentou... A salsicha tipo Frankfurt é a América. Mas na sua pequena banca, ele não era capaz de fornecer pratos e talheres para os fregueses. E então, ele experimentou essa ideia singular. Primeiro, ele tentou distribuir um par de luvas brancas para que cada um dos fregueses segurasse as salsichas bem quentinhas. Mas muitas pessoas acabavam levando as luvas. E além do mais, as contas de lixo deviam ter sido de morte. Então, ele teve uma ideia luminosa. Uma invenção que foi literalmente a maior coisa deste pão de fome. Um pãozinho aberto para envolver sua criação. E graças àquele pão, a salsicha tipo Frankfurt... Virou... Cachorro-quente. Você não precisa saber muito sobre jogar sinuca para ser um bom taco. Mas tem que conhecer alguma coisa sobre essas coisas chatas como... Ação e reação. O problema é o seguinte... Eu aposto que posso pôr esta bola entre estas duas... Em condições bastante incomuns. Eu posso mover uma, mas não posso tocá-la. E eu posso tocar numa, mas não posso movê-la. Então como? Eu vou fazer com que esta aqui passe entre estas duas. Bem, esta é a aposta. Eu vou tocar em uma, mas não vou movê-la. E eu vou mover a outra bola, mas não vou tocar nela. Observem bem de perto. E agora... Eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu aposto com você... Que eu vou fazer esta bola dar um pulo... Dar a volta... E cantar o hino nacional americano. Agora fique de olho... Nesta bola. Bom... Fica para a próxima. No próximo programa, acredite se quiser... Explore a ciência dos criogênicos. Um esforço congelante para enganar a morte. Sonde os venenosos segredos de uma das criaturas mais mortíferas da natureza. O escorpião assassino de Marrocos. Faça uma viagem experimental no trem mais rápido do mundo. Reviva o acontecimento vulcânico mais cataclismático dos nossos tempos. A assustadora erupção do Monte Santa Helena. Veja no próximo programa de Acredite se quiser. A assustadora erupção do Monte Santa Helena.